Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, é com você. Oi, Ana. Bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Olha só a ocorrência que aconteceu no sábado, viu? Por volta das 5 horas da tarde, os policiais militares estavam realizando fiscalização ali na MS 395 em Brasilândia. E aí deram ordem de parada pra uma Chevrolet Spin de cor branca com placa da cidade de Uberaba, Minas Gerais, o condutor estava trafegando sentido Bataguaçu, Brasilândia. Ele acabou ignorando a ordem emanada e acabou fugindo aí em velocidade. A equipe policial, lógico, Ana, foi atrás aí desse veículo. Esse homem acabou abandonando esse veículo aí, as margens da rodovia, e acabou fugindo a pé, entrando numa plantação de eucalipto. A gente está vendo imagens aí, né? Pra você que está acompanhando aí pela TVCHD aí, ó, o momento em que a polícia abordou aí esse veículo, essa Chevrolet Spin. No interior do veículo foram encontrados 70,6 quilos de maconha, acondicionado aí a 101 tabletes, viu? O prejuízo do crime foi avaliado em 184 mil reais. Então tá aí um prejuízo aí para os traficantes. Esse veículo que foi abordado aí no sábado por volta das 5 horas da tarde, entre Brasilândia, ali pertinho de Brasilândia, na MS 395 aí, nesse veículo Chevrolet Spin aí, com todo esse entorpecente. Cerca aí de 70 quilos de maconha, né? Prejuízo aí para os traficantes aí, 184 mil 797 reais. Ana, a gente continua com as ocorrências dos policiais, porque teve outra ocorrência que chamou muita atenção também no final de semana. Você imagina, um homem de 50 anos, ele procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário nas primeiras horas da manhã de sábado, porque ele foi vítima de roubo, isso aconteceu aí na Vila Piloto. Imagina só, ele estava dormindo, ele acordou com um ladrão dentro da sua residência. Detalhe, essa residência dele, Ana, tem portão eletrônico, tem muros altos, tem cerca elétrica, mas mesmo assim não inibiu a atitude desse ladrão a entrar dentro da residência dele. A vítima, Ana, acordou com um ladrão no quarto dele, ele estava protegendo o rosto a todo momento, com uma outra camisa, e ele ordenou que a vítima entregasse o anel de ouro que ele estava carregando, também uma correntinha, e o celular que estava abaixo do travesseiro. Após esse ladrão ir embora, Ana, o autor descobriu, a vítima descobriu, que ele revirou toda a sua casa, inclusive estava tentando levar até a TV que estava na sala. A vítima foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência com muito medo, chama muita atenção, dá muito medo, você imagina, você está dormindo numa residência toda protegida, e infelizmente dá de cara com um ladrão, e esse fato aconteceu no sábado em Três Lagoas. Eu volto com você, Ana Cristina. Exatamente, Alberto Silva, que susto esse morador deve ter levado, já pensou? Você está lá dormindo, acorda com um ladrão dentro da sua casa, pelo amor de Deus, a que ponto que Três Lagoas chegou, a que ponto a nossa cidade está chegando em relação a essa questão da falta de segurança, nem dentro de casa, nem dormindo, você tem segurança. Isso foi na Vila Piloto, Albert? Exatamente, Ana, foi na Vila Piloto, aqui em Três Lagoas, na madrugada, mais um morador, ele acabou registrando essa ocorrência por volta das 5 horas da tarde, com muito medo. Você imagina, está dormindo ali, na madrugada, de repente, dá de cara com um ladrão no seu próprio quarto, ordenando para que você entregue um anel, para que você entregue a correntinha de ouro e também o celular. Fora que ele já tinha revirado toda a casa desse homem que queria roubar a televisão, então é complicado, nos deixa com muito medo. Nós que moramos aí, talvez, tem gente que não mora nem numa residência que não tem toda essa proteção, como cerco elétrico, com portão eletrônico ou com muros altos. E aí você acaba se deparando com essa situação aí, com o morador morando numa residência toda protegida, mas mesmo assim, com toda essa proteção, não inibiu a ação desse ladrão que conseguiu furtar aí.